Você tá doido ali, nada. Aí ó, carro liberado agora. Parei aqui em poções aqui pra... Pra tirar a lei de distância. Daí ele já liberou tudo. Eu só vou passar em poções ali agora pra baixar as lanternas e... Tem que trocar o pneu ali, alinhar e trocar o pneu. Tem que trocar esse pneu aqui, ó. Tentar a lei. Agora não sei quanto pra botar o disco aqui. Pra botar esse disco aqui no lugar de novo, vai ser um... Eu não sei se é assim. Mas vai lá, tá assim. Tá bom. Ai, ai, ai. Tomei o tacão de fonte lá em... Em conquista mesmo. Aí... Eu não tenho cuidado de despegar, né? Aí... Dormi ali em planalto, né? Pra fazer as 11 horas do descanso. Aí eu agora apresentei aqui em poções e... E eu volto. Então só vou arrumar as outras coisinhas aqui em marcha. Vamos, Dália. É os doidos. E aí, ó. Você tá doido, filho. Colou um grauzinho. Um paneamento, que nem dizem pele, né? Um pretinho. Aí, ó. Coloquei um pneuzinho já. Agora é só acelerar. O Piá passando pano aqui no... No Super 2 aqui. Eu ia dar um... Um pinzão pra ele. Comigo? Vamos ver. Ó, ó. Aí, ó. Não tem, pô. Consegui um pinzão ali só, tá bom? Tá, 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 tá. Ó, é nóis. Porque vale a boa intenção, você é doido. Temos ontem. Na volta aí, nós dá um grau. É esse mesmo. Eu acho que a maioria dos vídeos que eu faço... O caminhão tá de capô aberto. Mais uma vez, então. Você tá doido, Dália. Sinceramente, vou dizer pra vocês. Eu tô desanimando. Eu não sou de desanimar fácil, mas... Eu não tô aguentando mais. Ai, ai. Olha só. Você tá doido. Eu vou... Eu vou desistir. Eu acho que é a última viagem. Não vento mais isso aqui. Você tá doido, Dália. Ontem, no fim, escapou aqui, né? E daí eu só encaixei aqui. Pra ver se ele ia... Ficar bom. Porque escorreu a rosca aqui da peça aqui, com certeza. Ai, câmera velha. Tá toda suja. E agora eu tô toda suja. Não dá nem de limpar. Então vai assim mesmo. Tem que tirar essa peça aqui. Vou encher de velha rosca. Pra colocar de novo. Pra ver se para de vazar. Você tá doido, filho. Não tá fácil. Minha vontade de desistir tá... Tá gigante. Gigante. Gigante mesmo. Não sei até quando eu vou aguentar. Tô pra dizer pra vocês que... Que vai ser a última viagem. Porque, olha, eu não aguento mais. Não aguento mais mesmo. Pô, não tem uma viagem que não... Não dê um belzinho. Não tem nenhuma viagem. Toda viagem dá um belzinho. Toda, toda, toda. Você tá doido, filho. Não sei o que que acontece. Não sei... Falha minha não é. E... E falta de esforço também não é. Porque, olha... Eu tento fazer de tudo pra dar certo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Eu faço o impossível pra dar certo. Eu faço o que eu nem sei fazer. Me meta a fazer as coisas. Pra... Pra dar certo. Pra... Pro troço agilizar. Pro troço desenvolver. Mas não... Não vai. Não consigo. Não... Tá cansativo. Tá cansativo de uma maneira assim que, olha... Tô exausto já. E daí é uma viagem muito longa, né? Falta mil e poucos km ainda pra me chegar lá no Recife. Saí sábado. Saí sexta de casa. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Seis dias já, cara. Seis dias. Coisa que é uma viagem de três dias aí. Bem de boa. Três, quatro dias. Bem de boa. É cansativo. Acho que eu vou fazer essa viagem ou eu vou abandonar. Pegar outro caminhão aí pra fazer só São Paulo ou sei lá. Mas pra cá não... A não ser que seja um caminhão novo. Porque esse aqui não tá dando mais. Por mais que o cara vai fazendo as manutençãozinhas, sempre dá um BOzinho diferente. O cara arruma uma coisa e estraga a outra. Arruma uma coisa e estraga a outra. Tá sempre dando os BOzinhos. Sempre, 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 sempre. Eu não queria dizer isso, mas eu tô desistindo. Eu acho que vai ser a última viagem. Eu vou falar pro Gui, ó. Que não... Pra mim não dá mais. Ah, eu tô sofrendo demais, tá louco? O cara passa muito trabalho. Você tá doida. Tentar arrumar isso aqui. Agora eu vou pra vazar na bandeira. É, gurizada. Uh, tá linda. Minha arrumação não deu certo. Não sei se é, né? Gente, cheio de vela rosca. O troço deu uma aperta. Apertou certinho. Mas mesmo assim ainda estourou. Aí, como que não desanime de um troço desse. Andei um quilômetro por caminhão. Dois quilômetros, acho que foi. Estourou de novo o cano. Tá escorrendo a rosca na peça ainda. Meu caralho. Aí, se tiver que fazer rosca. Se não der de fazer rosca no lugar, com certeza não vai dar. Sei lá. Tem que tirar o compreensor fora. E olha, pra tirar esse compreensor. É uma trabalheira que, meu Deus do céu. Vocês não estão ligados. Aí, né? Aí, como é que eu não desanime de umas coisas assim, né, cara? O troço não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Não sei, eu acho que eu... Eu joguei pedra na cruz. Alguma, muita coisa de errado eu fiz. Porque, olha, o troço não dá certo pra mim. Não dá certo. É de desanimar. Vocês não estão entendendo. A vontade, assim, de largar o caminhão aqui e ir embora. De carona que seja. Porque, olha... Porque eu não sou de fazer isso, tá ligado? Se eu peguei o caminhão lá, eu vou entregar lá. Mas, olha... A vontade é de sair, assim, que nem um andarilho e se sumir no mundo. Porque, meu Deus do céu, cara. Não pode ser verdade isso aqui. Não pode, não pode. Você tá doido. Desanimar, pra te ver, ontem aconteceu isso. É umas seis horas da tarde ali em Jaguapara. Aí eu já tava desanimado que o caminhão tava esquentando. Aí aconteceu isso, eu encostei no posto ali, daí vi o que que era que tinha acontecido. Aí ali o motor quente não dava de mexer. Eu peguei, eu peguei, deitei no caminhão e apaguei. Acordei hoje, era dez horas da manhã. Cê tá doido. Tem um dia que, olha... A vontade de desistir é enorme, 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 enorme. Mas, falei com os caras aqui, eu vou mandar vir alguém ver aqui pra ver o que que faz. Se faz rosto, aquele lugar, o que que... Não sei o que que vão fazer. Porque, olha, é desanimador. Eu tô a ponto de, 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 sei lá... A ponto de fazer uma, uma besteira. Porque, olha, cê tá doido. Isso aqui não, não, não é verdade. Não parece ser verdade porque... Meu Deus do céu. Cara, faz de tudo pro troço dar certo. Tenta fazer de tudo pra se alinhar, pra ir e não... Nada dá certo. Nada, nada. Cê tá doido. Esperar. Pegar o cara chegar pra ver o que que ele vai dizer. Que tu é louco. E aí... E aí... Obrigado.